Enquanto o bolo tá no forninho, no micro-ondas, bora aqui guardar as coisas. Esse que é o problema mais difícil, né? A bagunça que fica depois de um simples bolinho. A mesa já está pronta para receber o bolinho pronto. E a mesa já está pronta para receber o bolinho pronto.